Música Estou ajudando de uma outra forma a equipe, isso que é o importante, mas tenho certeza que na hora certa os gols vão sair e vou continuar ajudando a equipe do Ceará, se Deus quiser, com mais gols ainda. É aquela questão de, taticamente, você ser um jogador muito importante no time? Sem dúvida, taticamente eu estou bem, estou jogando bem, mas está faltando fazer mais gols, mas estou tranquilo, estou treinando bastante o que tem que treinar, para que a gente possa chegar no jogo e os gols voltar a sair, mas vai sair naturalmente, se Deus quiser, estou trabalhando forte para que ele possa voltar a sair. E esse Internacional, como é que vocês estão encarando aí, Carlson? A gente sabe que é um jogo difícil, contra um grande adversário, não é à toa que é o vice colocado na competição, mas também temos um grande elenco, um grande grupo, estamos preparados para que a gente possa chegar no domingo e fazer um grande jogo e se Deus quiser sair com resultado positivo de lá. Carlson, há uma projeção entre vocês, jogadores, de número de pontos conquistados ainda para permanecer? A gente sabe que tem que fazer, se não me engano, 44, 45 pontos, então, ou seja, acho que é duas vitórias e um empate ali, a gente está fora, então, esses seis jogos aí, a gente tem que ganhar, acho que duas, empatar uma, então, a gente está indo jogo a jogo. Domingo agora, temos uma grande chance aí de fazer 40 pontos, se a gente ganhar, então, a gente já fica próximo do nosso objetivo maior ali, que é a permanência. Tenho certeza que está todo mundo focado, está todo mundo preparado para fazer um grande jogo, se Deus quiser, fazer um bom jogo e dar o resultado à nossa torcida aí, que merece. A questão de dificuldade já foi muito mais difícil, né, Carlson? É, com certeza, né? Já houve aí, todos vocês aí também da rádio, da televisão, falavam que a gente já ia cair, não tinha mais chance, mas a gente mostrou que o trabalho ali, a gente pode ficar na primeira divisão. E é isso que a gente está fazendo, treinando no Caladinho, com humildade, respeitando todos os adversários, mas dentro de campo a gente está trabalhando, a gente está jogando bem, o resultado está vindo, então, pode ter certeza que vamos dar nosso máximo aí para que a gente possa permanecer na Série A. Era difícil também acreditar, né, que dava para se salvar. O Lisca, quando chegou, o time tinha três pontos na tabela, né? Hoje, está brigando para chegar aos 40, se vencer o Internacional. Era difícil também de acreditar naquele momento, né, Carlos? É, com certeza. Ninguém mais acreditava, né? Acho que eu também cheguei pós-copa ali, eu vi a situação ali também da equipe, sabia que era muito difícil, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que era super difícil, mas a gente sempre acreditou, nós jogadores sempre acreditamos que a gente podia sair dessa situação, junto com nossos familiares, porque quem acreditou foi mais a gente mesmo. E, graças a Deus, o Papai do Céu nos abençoou e hoje a gente está, é, uma chance enorme aí de fazer 40 pontos e sair, sair de verde dessa, dessa zona incômoda ali. Se Deus quiser, é, na última rodada aí a gente está, está mais tranquilo e dá alegria ao nosso torcedor aí. Todos vocês têm importância no grupo, né? Você é importante, da forma que o Liske te coloca em campo, a saída do Juninho Kixadá, perder o Juninho Kixadá, que era um jogador importante. Vocês sentiram isso ou é coisa que vocês não estão pensando, tem que pensar com quem está à disposição do Liske? Ah, com certeza, e até porque o Ricardinho também entrou na função, entrou bem também, claro que o Juninho Kixadá é um excelente jogador, faz falta, mas também a gente tem jogador aí também no plantel aqui, competente também, que possa dar conta do recado, como vem dando. E então, se Deus quiser aí a gente possa continuar fazendo esses seis jogos finais que tem aí, fazer decisão mesmo, se Deus quiser, é, fazer os pontos que tem que fazer para a gente permanecer. Uma última pergunta para você, na verdade, te informar de uma coisa, não sei se você sabe, amanhã o treinamento de vocês será pela manhã e a torcida está liberada para assistir o treinamento, é uma motivação a mais, Carlson? Ah, sem dúvida, é importante, né? O calor da, calor da, calor da, calor da torcida, ainda mais nesse momento, né? É, da competição, momento decisivo, creio que vai ser muito legal também, eles virem, é, apoiar a gente aí no treinamento, pode ter certeza que no domingo a gente vai jogar por eles, pelos nossos familiares, pode ter certeza que não vai faltar dedicação, raça, pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para sair com os três pontos de lá. Enfrentar o vice-líder, se pensa logo na dificuldade que é o vice-líder, mas também tem a questão da motivação, se motiva enfrentando uma grande equipe que briga pelo título do campeonato, a mais? Ah, com certeza, a gente sabe que também no campeonato brasileiro não tem jogo fácil, e domingo é mais uma decisão contra uma grande equipe, mas estamos preparados, o professor Lisca vem trabalhando bastante aí com nós jogadores aí, pode ter certeza que domingo vamos estar preparados e fazer um excelente jogo, se Deus quiser sair com os três pontos. Vou fazer sequência? Vou, tá? Vamos lá. Carlson, o que o técnico Lisca já passou aí para vocês desse Internacional? A gente sabe, a gente acompanha também, né, ele passou algumas coisas, os pontos fortes do Inter, a gente sabe quais os pontos fortes do Inter, os pontos fracos, e tem amanhã ainda para a gente fazer mais um treinamento ali, o professor Lisca está com uma estratégia boa aí, se Deus quiser, a gente vai colocar em prática no domingo aí, e se Deus quiser a gente possa sair vitorioso dessa batalha aí, que vai ser muito importante para nós. Na Arena Castelão, o Ceará ainda não sabe o que é perder, tem quatro vitórias, dois empates, jogar ao lado da torcida, naquela atmosfera, isso dá mais combustível ao jogador? Ah, com certeza, não tenho dúvida, é, nosso torcedor está sendo o nosso 12º jogador, vem nos apoiando nos 90 minutos, isso é muito importante, né, então, quando a gente entra na Arena Castelão ali, a gente vê eles gritando ali, eles apoiando ali, com certeza é um combustível a mais, e a gente dentro de campo ali, a gente dá vida mesmo, dá nosso sangue ali, porque a gente possa fazer os três pontos aí, e dar essa vitória ao torcedor aí que eles merecem. Eu vejo um Ceará mais brigador com Edinho e Richardson, ali naquele meio de campo, e um time que tem muito mais possibilidade de vencer esse Internacional, você também enxerga por aí que fica um time do Ceará mais forte ali no meio de campo, que tem mais condições de vencer esse Internacional? Ah, cara, é, todos os jogadores ali estão aptos para jogar, e o professor, é, contra o Internacional, é, vai, é, vai colocar o Edinho e o Richardson, então, fica um meio de campo, sim, forte, é, qualificado, mas também tem outros meio de campo também, se ele fosse optar também, ia ficar forte do mesmo jeito, porque a nossa equipe tem um plantel muito forte, pode ter certeza que, quando um sai, quando o outro entra, a equipe fica, fica forte também, e pode ter certeza que, dependendo de quem jogar, o importante é buscar os três pontos, e ajudar o Ceará a sair dessa situação incômoda aí. Faltam 18 pontos para vocês conseguirem os sete, né, você acredita que vai ser difícil, muito difícil, ou já foi bem mais difícil? Ah, já foi possível, né, para alguns, né, que a gente não, não conseguiria, mas a gente sabe ainda que temos que manter o pezinho no chão, é muito difícil ainda, mas estamos perto, estamos perto, é, pode ter certeza que, que domingo vamos se doar o máximo ali, para que a gente possa fazer os 40 pontos aí, e fazendo 40 pontos, tudo vai ficar mais tranquilo, vamos dizer assim, né, então, pode ter certeza que, a gente vai dar a nossa vida aí, para que a gente possa conseguir vencer.